Eu falo galera, uma Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de Drivezone E eu tô aqui, meus queridos, na luta, tentando aqui chegar no level 40 Que eu não consigo chegar no level 40 de jeito nenhum, mano Volta aqui, ó, pra você ver, meu Deus do céu, mano, o level 40 que não chega Esse aqui que é o level que eu quero, ó É o level que eu preciso, é o level que eu tenho que chegar, mas tá complicado, mano Então se você tá gostando da série de Drivezone Se você não viu a playlist da série de Drivezone, vai aí no cardzinho em cima Que tá aparecendo pra vocês aqui em cima, beleza? E, mano, o negócio é o seguinte, deixa o joinha pra ajudar a gente, beleza? Quero agradecer imensamente a desenvolvedora do jogo Porque mandou mais 3 milhões pra nós aqui Thank you, thank you, viu? É, manda mais Não sei como é que se escreve mandar mais, não Mas, assim, muito importante Eu queria só o level, só o level, não precisava nem mandar mais dinheiro, não Só me dê o level 40, porque é difícil demais, mano Pra gente negociar os carros aqui com a rapaziada Hoje, mano, vou tentar gastar algum dinheiro desse aqui Vamos tentar ver se a gente consegue um outro GTR Eu tô fazendo as tasks diárias aqui, né, mano Pra ver se a gente pega Todo dia, se eu entrar, a gente consegue aí com 5 dias Acho pegar o level 40 Se você também já é level 40, já me dá ideia O que é que nós temos que fazer hoje? Aqui, ó, falta 20... Falta 28... Falta uns 6 ali pra gente completar Eu já tô quase chegando no level 30, mano E tamo aqui com o nosso pocheira campeão Esse pocheira aqui tá ganhando online demais, meu filho Você não tá entendendo Eu vou entrar no online daqui a pouco Pra vocês verem como é que o bagulho tá estero, tá tenso Tá ligado? Deixa eu só catar aqui esses últimos Ó, se liga, é o Brian Berg É o Brian, ó o Brian Chegou ali no rolê, ó Ah, lasqueira Pera aí, mano Vou catar essas 6 aqui e a gente já volta Ó, se liga Se liga no Supra do mano ali Ah, Raias Honestão ali, ó Diz ele que tá fazendo um drift Mano, eu tenho que fazer bastante drift também Pra conseguir algumas coisinhas a mais, tá ligado? Eu apaixonei com esse jogo aqui, velho Eu apaixonei com esse jogo Pela dificuldade E por os carros serem mais raros, tá ligado? Igual a gente na outra conta conseguiu um GTR Então, sim, mano O GTR naquela conta Mano, perdi, infelizmente Mas assim, essa daqui eu não vou perder mais não Mas, mas dá um dó, mano Dá uma dó Porque não é todo dia não Tá ligado? Não é todo dia não Olha só Tô quase chegando no level 30 ali, mano Meu Deus do céu Tomara que dê certo Deu chegar no level 30 hoje Aê, parceiro Pronto Peguei as 34 Agora o que que acontece? Vou participar de uma corridinha aqui, né, mano Aquela corridinha nice 8 mil aqui Tomara que tenha alguém Porque são 9 horas da manhã Acho difícil, tá ligado? Mas eu tô apaixonado com esse jogo, mano Ó, coraçãozinho Que jogo bom Assim, espero que vocês também estejam gostando Porque o Drive Zone é muito da hora Very nice Ó, eu tô falando em inglês, mano Sabe por quê? Porque Porque vai que os caras tá vendo Tem que babar um ovo É, ué Os caras Mano Os caras eu perdi a conta Os caras colocaram de novo Então significa que eles estão vendo a gente E eu quero ser Nossa senhora Olha o tanto de gente que tem aqui Tem um Pagani ali, mano Será que eu vou dar conta de passar aquele Pagani ali? Ó, lá vai, parceiro Lá vai Ó os sujões Ó os sujões Vambora, meu filho Agora Como é que eu passo aqui? Já joguei um Pavalo ali Vambora Vambora Estamos aqui Na terceira posição Vou tentar fazer o Finesse Meu Deus, mano O cara bateu ali fortemente O Pagani já sumiu Na braqueada Já sumiu O BM A BM ali foi sozinha, mano Foi sozinha A BM bateu sozinha ali, meu querido Caramba A galera tá curtindo o mesmo jogo Tá lotado o jogo, véi Tá lotado, se liga Nossa, só que o cara do Pagani foi embora, mano Tem nem muito o que fazer Que acelerada é essa louca Que eu tô escutando aqui, mano Não sei não Vai tá valendo Ó Já também Já tomei Tomei uma distância Tá ligado? É, ué Não tem como eu ganhar de um Pagani, né, mano Pagani fica mais difícil Mas vamos tentar aí Ver o que a gente consegue fazer Com outros carros manerex aí Eu vou comprar um carro maneiro pra nós agora Vou comprar um carro maneiro Eu queria gastar nos containers, tá ligado? Pagar de louco E tentar gastar tudo que eu posso no container Mas eu tô pensando aqui Se eu faço mesmo essa prueza Ou se... Tá ligado? Não sei, mano Se eu fizer essa parada de gastar meu dinheiro lá Eu já tô pegando o retardatário aqui, meu parceiro Vem cá, meu Que meu psite Vem cá Já passei dois Já passei mais dois retardatário Vamos que vamos, parceiro Paganezão sumiu na... Ó Nós estamos em primeiro Uai, cadê o Pagani? Ganhei O Pagani saiu do jogo Bateu O que aconteceu com o Pagani? Vai, segundo Terceiro Uai, quarto O Pagani deve ter caído, meus queridos Ganhamos Ganhamos em prima Ganhamos em prima, meu parceiro Primeira de hoje Ah, lasqueira Ó 7.400 créditos Mil e poucos de experiência Beleza Vamos lá pra dentro de novo Vamos lá pra dentro de novo Vamos tentar Eu ia... Eu pensei em fazer um skill test, mano Mas não vai rolar, não Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá os servidores aqui Rota 88 Tem uma galerinha aí, mano Cadê? Não tem mais ninguém aqui Eu vou criar um... Eu vou criar uma sessão Brasil aqui, mano Pra nós ficar sempre na sessão Brasil Brasil soft Aham, lasqueira Tamo junto, mano Curti demais esse joguinho aqui, mano Sério Vamos mais uma corridinha Eu acho que o nosso pocheira Tá com os dias contados, meus piscite É, tá com os dias contados Então assim Se der ruim Eu vou comprar um galardo ali Sei lá, uma huracã Vamos ver qual que são os carros Que esse pessoal tem aqui Eu quero uns carros, mano Mas vai as honestões, tá ligado? 420 HP 366 km 1420 kg É, mano Vamos lá Tomara que venha uns carros mais tranquilos Uns carros mais tranquilos nessa corridinha aqui Eu tô andando nessas corridas aqui, meu parceiro Eu tô andando Ixi, já vi um cara de Kitschenta ali Kitschenta, Trueno Ó, tem um cara do Mustang Esse cara do Mustang pode dar trabalho, meu piscite Vambora Vamos lá Só que aqui de arrancada nós é melhorzinho Nossa senhora, o cara do Mustang indo embora Vamos ver se ele tem toque Eu quero ver se ele tem toque Se ele tiver toque, demorou Mas se ele não tiver, meu piscite Vai dar nóis Vai dar nóis Tá ligado? Ó, já passei aqui por cima também junto com ele Ele tá indo embora, filho O cara tem toque, tá? O cara tem toque Ou não Porque eu acho que ele bateu ali Ele bateu ali E nós estamos acelerados atrás dele, filho Já vamos fazer outra passagem Já tamo nós dois Que isso, meu piscite? Que isso Aí não, hein Aí jogou o que não sabe esse camarada aí Já foi na charlatanice aguda Certeza Pô, mano O cara charlatanice é sacanagem Charlatanice é sacanagem Mas tô junto, pai Tô junto, tá? Tô junto Já vou mostrar pra ele que freio nós temos É muito Nós não precisamos bater em 4 de rei, não, meu piscite Aí, ó Me respeita, rapaz Aqui é Microsoft É, ué Se liga Já assumimos a primeira posição, meus queridos Usagem ao coração Você só vem aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento automobilístico Lá vai ele tentando aqui Fazer uma curva mais Mais fechadinha Eu vou tentar passar por cima Dessa quebrada aqui de novo Não, vou passar direto, meu piscite Já passei direto Já deixei Foi tudo falando Cadê? Venha Receba, papai Já bateu no guarda de rei Vocês não tão vendo Vocês não tão vendo o radar, né, mano? Daqui a pouco eu troco aqui de posição Ali, ó Já tá vindo o trem Eu já jogo aqui no ladinho Ixi, mano O trem vai cair o meu rolê O trem vai cair o meu rolê Ele tá querendo passar Ele foi na sujeira E se ferrou, meu irmão Ele tentou vir na sujeira E não aguentou a pressão do tio Soft Ih, rapaz Aí não aguenta, né, meu piscite Aí não aguenta Vamos lá Ó Pra quem não sabe, gente Quem fala meu piscite é a SKC Aí eu tô com esse negócio de meu piscite E não sai mais não, velho Da minha cabeça não Olha lá Microsoft campeão, meu fi Respeita Respeita Três corridas Duas corridas Duas vitórias, rapaz Duas corridas Duas vitórias Duas corridas Duas vitórias Vem comigo, papai Vem comigo Que é progresso Vem comigo que é progresso Já ganhei mais um Já ganhei mais um negócio ali Já ganhei mais mil de experiência 560 créditos E chegamos aqui Em 1500 créditos Completamos uma task aqui, ó Uma task Uma task, né Task é legal, né Task Aqui, ó Beleza Completei mais uma task Show de bola Falta quanto level Pra eu pegar o outro Eita É uma skill evitation Vamos um skill test Bora na skill test de hoje Meu Deus do céu Eu vou passar vergonha Mano, skill test não é comigo, meu piscite Não é Não é comigo Não é comigo Mas vamos tentar fazer alguma coisa acontecer aqui, né, parceiro Eita, ó pra você ver Já começa você vendo um funil com um monte de fogo no meio Aí sim E tem uma galera aqui com a gente Aí, meu piscite Aí, já desci Agora vocês vão ver Vocês vão conseguir ver aí a câmera Aí, vai lá Vai todo mundo Isso Bate todo mundo Isso, meu piscite Meu Deus, mano Olha como é que os caras é sujo, velho Olha como é que os caras é sujo Isso Vai todo mundo cair agora Olha lá Eita, mano Pra que isso, gente Pra que isso Ô, meu Deus do céu Me jogaram pra fora Mano Olha isso, mano Olha a sacanagem Ah, eu fui parar lá atrás, mano Aí, passei Passei Vambora Vai dar bom É isso que o teste tá indo Isso Microsoft terceira posição Isso que o teste Microsoft é ruim Nossa senhora Mas deu bom Tamo aqui do lado de um Supra Meu Deus, velho Isso Vambora Continuando na terceira posição Meu Deus, mano Tem uns bagulho desce Subindo, descendo Eu parei e fui de lado Nossa Vai, de novo, bolinha Eu sei que você é azul Que você é bonitinha Mas, nossa Pelo amor de Deus Perdi uma posição Pagando zonda, rapaziada Vamos ir atrás do prejuízo Vamos ir atrás do prejuízo Que o teste não é de Deus, não Isso Já dei aquele voo magnético Rapaz Criativo, tecnologia Respeita Agora é a hora Eita, meu Nossa senhora Vambora Que viagem é essa, meu parceiro Aí, o cara O cara tá ficando Terceira posição Microsoft Descendo Ganhei Terceiro Ganhei em terceiro Tem como ganhar em terceiro? Ganhei agora Você tem como ganhar em terceiro, Piscite? Ganhei agora Tamo ganhado Mil de experiência Fala que eu ganhei Pelo menos milão, mano Que é uma coisa da séria A coisa tá tensa Eu tô precisando chegar no level 40 Eu nem sei mais o que eu faço nessa minha vida Tá ligado? Aê Vai Vai dar bom Ó 6.200 Mil de experiência E finalizei mais uma teste Beleza Finalizei mais uma teste Tenho que fazer 25k de drift Pra completar a teste diária Bacana Vamos aqui ir no shopping Vamos aqui no shopping Ver que carro que dá pra gente comprar, mano Nossa senhora R8, hein, parceiro R8 225.000 Ó A Huracan Eu vi a Huracan A Huracan Nossa senhora A Huracan já é bagunçada, hein Pra classe A Classe S eu não tenho dinheiro Classe S eu sou pobre ainda Bem que podia vir, né Classe S Eu vou fazer o seguinte A R8, ó É 2.225 Certo? 2.225 A Huracan é 3 738.331 Mano Eu acho que eu vou de R8 ainda Mas eu vou fazer o seguinte Vou abrir dois pacotes Se o pacote Eu não conseguir o Vulcan Eita É só VIP container Que consegue a Huracan Level 30, mano Caramba, velho É só nesse pacote Que eu consigo ele Eu não consigo Eu vou tentar comprar Um bagulho desse aqui, mano Já pensou Nós ganhamos uma aposta Dessa de primeira, mano Uma só, vai Uma só Oi Ganhamos um Elite Car Ganhamos um Elite Car Não sei o que que é isso, produção Se você sabe o que que é isso Aceita O que que é Elite Car, meu parceiro Elite Car Já pensou, mano É uma Bugatti Já pensou É um bagulhão supremo Vai Não, pera aí Eu tenho chance Ah, tá Nossa, bem que podia vir um Audi, hein Nossa, não Bem que podia vir um MG GT Vai Ah Eu não queria ele, não Dá pra rodar de novo, não? Tá, mano Ganhamos um carro E tem mais cavalo que o nosso Vamos dar uma olhada na visão da criança 282 572 Cavalo Vamos dar uma olhada no meu Nossa, o meu não dá mais, mano Nossa, mas que carro pesado, velho Meu Jesus Eu tô quase vendendo ele e comprando outro, mano Mano, o que que vocês acham? Eu ganhei um Rolls-Royce, parceiro Ó, dá pra botar um Olha, dá pra deixar o bagulho Aí as onestão, parceiro Ó, tá Ganhei um Rolls-Royce na roleta Na roleta não, né? No container O que que vocês acham? Vocês acham que presta? Eu acho que não Drive Vamos dar um rolê nele aqui Não era esse Elite K que eu queria Ô, mas até que faz curva Vamos uma corrida com ele Vamos uma corrida com ele Pra ver o que que pega Vamos uma corridinha com ele Pra ver se ele é bom Se ele não é Entendeu? Mano, primeiro teste do Elite VIP Que é o Rolls-Royce 1km Ele é 4x4, caramba 282 só de quilômetro Mas ele tem 2.000 quilos, velho Vamos ver Vamos ver, vamos ver O carro prestar, prestou Ó o Rolls-Royce aí de respeito Ah, rapaz Você não tem Você não tem É, oi Primeiro Primeiro rolê Vamos ver O nosso O nosso Nossa senhora Tem um cara ali Que foi embora Faz curva não, hein Mas pelo menos tem quilo Pelo menos o cara bate e fica Tá ligado? Esses caras estão acelerando demais Mano, faz curva muito devagarzinho Mas anda, mas anda Faz curva não, mano O P-City aqui faz curva não, meu parceiro Meu Deus, velho Nossa, que lasanha Meu Deus, velho Eu tô acostumado com Com o Porsche, velho Quanto que vale essa jossa, mano? Esse carro deve valer caro, né? Porque pra vender 750 mil A minha Olha Quem quiser um Elite Viper Eu tô vendendo Eu queria um carro Tipo Audi R8 Tá ligado? Nossa, eu ficaria feliz De ganhar um Elite Caro Na Eu tô feliz, mano A gente ganhou um carangão Mas não é aquele carangão Pra correr Tá ligado? É um carangão Pra tirar onda Porque vale uma grana Vale uma grana Eu tô quase vendendo ele Estourando outro Aí Eu tô quase vendendo ele Estourando outro, mano Mas perdi, ó lá Segundo colocado Tá valendo Ele pega uma velô, mano Pega uma velô O carrinho não é ruim, não Só não faz curva Beleza Ganhei 900 crédito Vai pra um pirulito Eu vou fazer o seguinte Vou lá na garagem Vou lá na garagem, não Vou lá no shopping Vou estourar mais um Só mais um Só mais um Nossa, bem que podia vir Um bagulhão, hein? 2.500 XP Vou estourar mais um Não Vou estourar mais um, não Que aí eu consigo comprar Pelo menos um Audi R8 Né? A chance de vir, mano Elite, cara Era de 2% A chance de vir Uma Bugatti Era de 1 Pô, mano Sacanagem Sacanagem Eu vou estourar mais uma Vai Deixa arder Deixa arder Deixa arder Ah, veio roda, mano Não Eu vou estourar mais uma Vou estourar mais uma Não é possível Não é possível Mais roda, velho Não quero roda, não Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma É, mano Gastei a sorte de todos Não veio nada Não veio nada Não veio nada, mano Dá um ó disso, velho Deixa eu ver quanto que é essa roda Vou vender uma 125.000 Deixa eu ver quanto que é essa 125.000 também Só roda cara, rapaz 10.000 Tchau Beleza Zero folha aqui O que que é isso? 70 pau Tô vendendo Beleza Ó, ganhei um VIP container Nossa, bem que podia vir um R8, mano Só um R8, velho Só um R8 Nunca pedi nada Um R8 VIP container Um R8 Um R8 Ganhei 100.000 de crédito Tá valendo, mano Tá valendo Eu acho que eu vou mais uma Eu vou mais uma Eu vou gastar meu dinheiro todo Nisso aqui, velho Vou mais um Mais um Só mais um Toma, mano Agora É o certo É o certo Nossa Não vem, mano 125.000 Poxa, velho Poxa Poxa, poxa, poxa Poxa Eu vou vender o VIP caro aqui Eu vou vender o VIP caro Eu tô vendendo tudo, mano Só pra tentar pegar um GTR Não é possível, mano Que eu não vou conseguir Vou vender Não, vou vender Minha aposta não Minha aposta vai ficar aí Deixa eu vender o carro ali Eu vou vender aquele carro lá da garagem 750.000 Elite VIP Vai Vendi Fui pra um milhão e pouquinho Dá pra Dá pra Dá pra estourar mais dois Dá pra estourar mais dois É aquele negócio é viciante, mano Aquele negócio é viciante Shopping Isso Eu vou fazer assim, ó Ó Avaliar de container, né Ó, eu vou clicar aqui E vou fazer assim, ó Oh, meu Deus do céu Dá pra estourar mais duas Dá pra estourar mais duas Ô, Senhor Abençoa Eita Que que foi isso? Ganhei um VIP zone Congratulete O Zul recebe Ah, tá Beleza Então bora É agora Não, não é agora Já vou vender Vendi É a última, vai Uh, achei que era Bugatti Hum É Tem um container VIP Tem um container VIP Já gastei meu dinheiro todo Agora onde é que eu vou no meu dinheiro VIP? Inventário Ô, véi Que que dá pra vir aqui? Dá pra vir uma Bugatti 9% de Viam Bugatti 9% de Viam Bugatti Não vem, filho Não vem de jeito nenhum É, agora eu tô duro Sem dinheiro pra comprar um carro Tá vendo, gente? Não jogue sorteio aleatório Tá vendo? Não jogue sorteio aleatório, meu Psyche Cheguei level 30 Mas Zerado Entendeu? Mano, eu vou ficando nessa Forte abraço pra vocês Desculpem aí Mas é porque eu tava querendo um carangã E é nóis Fazer o que? Uma hora O GTR vem de novo, né? Ou não Ganhou Elite K Perdi Né? É aquilo ali Fazer o que? Deixa aí nos comentários O que que vocês acham, rapaziada Valeu!